Dorival Júnior da coletiva e deixa torcedores do São Paulo preocupados para o resto da temporada. Salve, salve, meu colega! Se você ama o São Paulo mais que tudo, já deixa um gostei nesse vídeo e se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Aqui você não perde nenhuma notícia do São Paulo e vai estar sempre atualizado sobre tudo o que acontece no Clube do Morumbi. Na partida de ontem pelo Brasileirão, o São Paulo enfrentou a equipe do Goiás fora de casa, no estádio Elia Pinheiro e foi derrotado por 2 a 0. A equipe tricolor fez uma péssima atuação, errou diversos passes bestas e entregou o jogo. A torcida do São Paulo ficou frustrada com a postura do time em campo. Muitos falaram que estava um clima de oba-oba e soberba dentro de campo. O São Paulo teve quase 80% de posse de bola o jogo todo, mas finalizou muito pouco e sem nenhum perigo. O Goiás vinha de uma sequência de sete jogos sem vencer e tinha tomado seis gols do Bahia dentro de casa. O São Paulo não perdia para o time goiano na sua casa há mais de oito anos. O tabu foi quebrado e a torcida não poupou comentários. Muitos falaram da péssima atuação de Luciano, sem vontade alguma de jogar bola, e Caio Paulista também não fez uma boa atuação. Dorival, na sua coletiva, falou sobre a atuação do time e sobre como o time está se performando fora de casa. Dorival disse que o time tem que ter consciência de que o campeonato não acabou. E isso preocupa, pois está a apenas cinco pontos da zona de rebaixamento. O professor também comentou que o time teve muito a posse da bola e não soube criar perigo, e que isso não pode acontecer, pois uma equipe como o São Paulo tem que impor o jogo e não ser anulado. O treinador do clube da Barra Funda reclamou da arbitragem, e disse que o gol do Goiás foi gerado após um falso escanteio, pois a bola deveria ser do São Paulo em um tiro de meta, e que o escanteio foi inventado para beneficiar a equipe da casa. Dorival citou que o clube goiano baixou todas as linhas após fazerem o gol, e que isso dificultou a criação de jogo do tricolor paulista, que não sabia como quebrar as linhas de uma equipe bem fechada. Além de Dorival Júnior, o atacante Lucas Moura não ficou nem um pouco feliz com a atuação da equipe, e falou que o time não pode ficar perto da zona de rebaixamento, e que devem fazer o dever de casa e ganhar sábado contra o Grêmio. Lucas disse que o segundo gol do Goiás foi um banho de água fria no time, e que muitos desanimaram depois do gol do adversário, e isso não pode acontecer. Lucas disse que o São Paulo não pode deixar pontos pelo caminho como vem deixando, assim como deixou contra o Vasco contra o Internacional. São Paulo hoje registra a pior campanha fora de casa da história do São Paulo no Brasileirão. A equipe tricolor não vence há 13 jogos. O que você torcedor acha da coletiva do técnico Dorival Júnior? Comenta aqui também o que você achou da atuação da equipe ontem contra o Goiás.